o pessoal tudo bem com vocês passar uma dica aqui para vocês sobre barulho no barulho no e quando você tá dirigindo seu carro prisma onix acontece esse esse problema você tá dirigindo e não precisa de ser terreno muito muito ruim não buraco não terreno às vezes não mata na asfalto você vai ouvir esse barulho aqui ó e esse barulho pessoal ele aqui no banco tá balança o banco esse banco que é o banco passageiro ó ele tá frouxo o problema é nesse trilho aí ó nesse parafuso tá ó você vai dar para mostrar mas você só você empurrar o banco aqui ó ou para o lado do lado para frente mas para o lado é melhor e aí você vai perceber que esse parafuso aqui eu vou mexer nele aqui ó ó ó virei ele tá frouxo e esse parafuso pessoal ele frouxo principalmente quando tem ninguém no banco carona ele fica fazendo esse barulho inchado eu tive um onix e aconteceu isso e agora esse prisma também tá com essa mesma situação pode ver que é uma chave diferente ó ó olha aí ó esse parafuso se tiver uma chave que serve nele é difícil encontrar chave que serve neste parafuso mas você pode lá no mecânico pedir para ele apertar vocês vão ver a diferença esse barulho ele 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 engana muito a gente acha que lá fora na parte dianteira mas não é é no banco tudo bem pessoal valeu essa dica para vocês para solucionar aí mais um possível barulho no prismo no onix mas essa dica para vocês valeu espero ter ajudado valeu até mais